Fala galerinha, mamãe tá aqui de novo e hoje a gente vai jogar Aladdin, que eu gostava muito de jogar esse desenho. A noite na Arábia, o dia do Bé, deixa o seu like, se inscreve também. Aê! A Tia Chilin! E a Tia Chilin! A Tia Chilin! Isso aí, mamãe! Bem-vindo, mamãe! Oh, mamãe, ó! Direitinho! Que não vai ser? Vamos lá! Tá de pistola, galera! Tá de pistola? Olha lá o Abu me seguindo. Ah, o Abu é teu parceiro. Como é que tá mais um pouquinho? Vai ser, mas é maneiro. O som. Mais um pouquinho? Ui! Ih, cara! Ai, meu Deus! Guarda! Vai, vai, vai! Ih, bateu nele! Ih, coitado! Cara! Eita! Pegou? Pegou? Ó, peguei o botão! Na minha época, eu ficava batendo, mas tinha que trabalhar nela! Isso! Bateu? Bateu nela! Bateu na... Caramba! Mas agora... Ah, tá! Vai! Vai! Faz! Isso! Ó, ó, o ouro! Opa! Opa! Ai, tem que ter mais aí! Peguei! Xixalai, xixalai! Toma dele! Eita! Ai! Ai! Ai, Abu! Ajuda, Abu! Ui! 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 Ah! Não! Ah! Eu tô conseguindo! Vou ter que voltar! Tem que ir por outro caminho! Ai! Hum! Vamos! Caraca! Que cara chata! Ui! Caraca! Vai! Ah! Passei! Ah! Comer maçã agora é mole, né? Agora é mole, né? É! Ui! A galera faz isso! A música dele! Um ladrão! Um ladrão! Um ladrão! Um ladrão! Um ladrão! Ó! Apertei o botão! De uma metaria! Vamos ver o que que eu vou ganhar! E um ladrão! O gênio! Um ladrão! Ó! O dedo o gênio! Põe! Põe! O gênio! Ah! Por um erro! É! É! Um! O gênio! É! 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 Ação! Sobe! Pula! 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 E agora? Vou pular! Oi! Ah, queria aquele tesouro lá. Ah, mas acho que não dá. Ah! Ah, dá rio de você. Pega ele, amor. Não dá. Morri. Brincadeira, cara. Um jeito. Eu vou subir lá, mas acho que não tem. Não tem. É só se voltar, né? Não tem. Ah, é pular de lá pra cá, né? É isso aí. Ah, mas aí? Assim, aí pula pra lá? Será? Ah, será que não tem como pular por aí, não? Assim como você fez aí em cima? Vai! Aeeeeee! Peguei alguma coisa pela doida aqui, hein? Vai ser! Olha! 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 Ah, isso deu mal, isso deu mal! Ui! Ah! Olha! Olha! Bate nele. Isso! Bate nele. Isso, que bom! Ah, isso que bom! Ah, e ali em cima tem outro. Tem que pular e ir. Joga, vai, vai! Isso, meu irmão! É, vai tirar! Ele ficou chateado, hein? Ai, ai, ai! Ah, moleque! Olha que coisa! Pula! Eita, tinha outro aqui! Ah, não faz isso não, vou até derrubar ele, ó! Isso! É pra lá, é pra lá, Ladinho! Isso! Isso! Toma, Ladinho! Uh, mamãe conseguiu! Uai, essa tá bem difícil, hein? Aí, dá pra pôr ainda, não? Eu consigo, acho que daquele ali eu consigo! Ui, vai, Chandra! Vai! Ah! Isso! Olha! Aê! Mais um ano de vida! Mais um ano de vida! Mais um ano de vida! Ai! Ai, animadão! Mas tá bom, mãe! Passou bastante! Mais um ano de vida! Mais um ano de vida! Pula do início, cara! Isso é maldade! É, maldade! Caraca! Ah! Subi pra caramba! Peraí que eu vou fazer aquele macete ali, ó! Opa! Ai! Ah! Pula aqui! Pula! Ieeee! O pão foi só um pãozinho Chora não, bebê Ai, aqui Ai, não entrou dessa vez Ai, aqui Aqui, aqui Joga Brincadeira Toma Toma O que tem aqui? O diamante E agora? A lata Cuidado Viu a cara dele? Vai Curva nele Vou pegar aqui Mais um ano de vida Mais um ano de vida Vai Masha Foi aqui que eu morri Vai agora Isso Ae amor Pô Brincadeira Nem me ajuda Caraca Ae Consegui A gente vai ficando por aqui Eu vou continuar jogando Porque eu gosto muito desse jogo E Depois a gente manda mais vídeo aí Retro pra vocês Um grande abraço Tchau 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 Tchau